Música Contratos do programa Badesu Cidades que somam mais de 8 milhões de reais foram assinados nesta terça-feira em solenidade no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori participou do evento que reuniu prefeitos dos municípios beneficiados. Eu espero que o Badesu, quando coloca a Suzana Calil, esse recurso aqui, está ajudando vocês com a sua liderança, fazer a sua comunidade ver melhor e as pessoas que tenham uma vida melhor. Então, é um gesto simples, mas eu tenho certeza que ele é positivo e vocês vão encontrar uma melhoria na vida da comunidade de vocês com o recurso que a gente está colocando aqui do Badesu. Os municípios de Ametista do Sul, Passo do Sobrado, São Francisco de Paula, São Miguel das Missões e Vitor Greff receberão os recursos. Vamos aproveitar e pavimentar nossa cidade, melhorar a infraestrutura como forma de melhorar a infraestrutura para a população local, para os visitantes e mais do que isso, para que a gente possa motivar os nossos empreendedores a continuar investindo no nosso município. Então, esse recurso vem com certeza em boa hora e com certeza para trazer grandes melhorias à nossa população. Desde 2015, o Badesu Cidades já financiou mais de 281 milhões de reais para 203 municípios que investem em projetos sociais e obras de infraestrutura. Com muita honra, com sua orientação, o Badesu Cidades, que começou ainda no tempo do Simão, que idealizaram o Pimes e de lá para cá só melhorou a sistemática porque é um dinheiro público investido e com retorno para os cofres públicos e principalmente consignado do ICM. Então, não tem inadimplência e tem principalmente um desenvolvimento antecipado. Obrigado. 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 Obrigado.